Gente, você fica bom nisso? É fazendo. É, tem que escrever. Eu sugiro que você, não tem problema você pegar o vídeo e ver. Eu acho que é ótimo. Mas eu sugiro que você pegue o vídeo, vê qual que é o problema, pause o vídeo. Tenta fazer. Não deu conta? Play no vídeo. Para você ver qual é a ideia que usou. Porque é muito importante que você consiga mapear onde é que está o seu problema. Por que você não está conseguindo resolver? É porque você não percebeu qual era a porta de saída aqui, qual era a integral que você utilizava. Ou você não soube qual era a mudança de variável que você tinha que fazer. Ou qual era a manipulação que você tinha que fazer. Isso é muito importante. Então, é... Pegue os exercícios e tenta fazer. Vai com calma. Não é verdade que a maior parte de vocês, a maior parte de vocês ainda não está trabalhando? Então vocês têm um negócio que quase ninguém tem. Tempo. Né? Porque quando você começa a trabalhar, você vai ver que o negócio fica bem mais difícil. Então aproveita esse tempo, moçada. Vamos lá. Bota difícil. Bota difícil, né? É verdade. O Pedrão sabe do que está falando. Perguntinha número 1. Qual é a porta de saída? Qual é a integral que você vai utilizar? Você vai tentar fazer isso aqui chegar onde? Você tem 20 ali para você olhar, ó. Ah... Falando assim... Eu já falei para vocês que eu conheci uma menina que lá no país dela, isso aqui é sim? Isso aqui é não? É, isso eu falei. Falei, né? É. Ela disse que estava meio confusa, que o pessoal fazia assim, queria dizer sim. Ah, mas enfim, vamos lá. Não, gente, não é a 18, não é a 16, sabe por quê? A 16 não tem esse x aqui em cima, não. Está vendo? Não é a 16. Qual seria? Mas vem cá, se você derivar isso que está aqui embaixo, a menos de uma constante multiplicativa, não vai dar o que está lá em cima, não vai dar exatamente igual, vai ter uma constante multiplicando, mas as constantes a gente ajusta. Tira da integral, multiplica lá dentro e lá fora pelo inverso, você ajusta. Você tem que reparar essas coisas, por exemplo, isso aqui. Olha, se você derivar esse negócio que está aqui embaixo, a derivada disso aqui vai dar 16x. Mas então você pode pensar assim, olha só. É, vamos começar tirando esse 5 para cá. Aí nós ficaremos assim, 5 vezes. E outra coisa que é bom é você escrever isso aqui como uma multiplicação. Isso é importante. Então se você escrever isso aqui como uma multiplicação, vai ficar assim, olha. 1 dividido por 7 mais 8x quadrado e aqui multiplicado por x dx. Eu penso que talvez fosse interessante a gente pensar na integral número 3. A integral número 3 nos diz o seguinte, que a integral de 1 dividido pela coisa de coisa dá o ln da coisa mais c. Então a coisa, o meu u, a minha coisa aqui, é quem está no denominador. Então a mudança de variável, o senhor vai ser assim, u igual a 7 mais 8x ao quadrado. Não é verdade? Aí aqui você vai encontrar a diferencial. Tem que encontrar a diferencial aqui. A diferencial é derivada dessa função que nós já podemos começar a fazer direto, né? Vai ficar 16x vezes o incremento dx. Aí você repara que aqui tem um 16 que lá não tem. Ah, mas não tem problema. Como eu disse a vocês, constante multiplicativa não é problema. Constante aditiva pode ser, mas a multiplicativa não. Aqui está faltando 16? Cara, eu coloco o 16 que está faltando lá, desde que eu coloque do lado de fora o inverso dele, né? Aqui, ó. Né? Então, agora você pode começar a falar em fazer mudança de variável. Já está preparado o ambiente, né? O terreno já está prontinho, ó. Então aqui nós vamos ficar assim, ó. Com 5 dividido por 16, multiplicado pela integral. Ali vai ficar assim, 1 sobre u, multiplicado por du. Porque nós chamamos esse de baixo aqui de u. E esse aqui é o que nós obtivemos como du. Olha aqui o du. Du. Aí você tira uma coisa e coloca outra. Agora essa aqui você vai usar a integral número 3, só. 1, 2, 3. Aí você ficará assim, ó. Com 5 dezesseis avos de ln de módulo de u. Mais constante. Só que esse u, ele vale 7 mais 8x quadrado. Então vai ficar 5 dezesseis avos vezes ln. 7 mais 8x quadrado não dá negativo nunca, né? Isso aqui é uma soma que vai dar sempre positiva. Porque qualquer número negativo ou positivo é elevado ao quadrado a positivo. Se multiplica por 8 que é positivo, continua positivo. Se adiciona com 7, continua positivo. Então o módulo não é necessário. Vai ficar assim, 7 mais 8x ao quadrado mais constante. Não, não erra não. Fica certo. Só é desnecessário, mas fica certo também. Viu? Agora. Vamos chamar esse aqui de... Não sei qual que é a letra. Vamos começar de novo, vai. A. Esse aqui é B. Agora eu quero que vocês pensem nisso aqui. E se fosse assim, ó. 5 dividido por 7 mais 8x quadrado. Para onde que você vai? Agora você vai para 16. Vamos colocar a 16 aqui do ladinho, só para a gente vê-la. Aqui, ó. Vamos colocar ela aqui, ó. 10, 15 e 16. A 16 falou assim, que integral de 1 dividido por 1 mais coisa ao quadrado de coisa. Isso dá o arco tangente da coisa mais constante. Essa é a 16. Só que para você poder usar a 16, você tem que chegar nesse formato. Então, eu preciso manipular de novo a minha expressão ali, até ela ficar com essa cara. Agora, eu lhe pergunto. O que eu posso fazer aqui para poder... Isso, a primeira coisa é colocar o 5 para fora. Aí vai ficar 5 vezes a integral de 1 dividido por 7 mais 8x quadrado dx. E agora? Lembre-se que eu quero chegar aqui. O meu U é a coisa aqui das nossas integrais, né? O meu quadradinho aqui é o U. Então, eu não estou em condições de falar em quadradinho ainda. Eu preciso, a primeira coisa, fazer aparecer esse número 1 aqui. Como que faz aparecer esse número 1? As duas maneiras que vocês falaram, dá para resolver, né? Eu posso colocar o 7 em evidência aqui embaixo, ou eu posso dividir em cima por 7 e embaixo por 7 também. Ok? Então, se você quiser, você pode fazer dos dois jeitos. Então, aqui vai ficar assim, o 5 que já estava lá, continua. Agora, vamos então fazer com essa divisão aí. Eu vou dividir por 7 lá em cima, tem esse 1 preto. Aí, eu espero que na filmagem o verde apareça. Não sei se vai dar certo. Vou dividir por 7 aqui em cima. E lá embaixo, eu tenho assim, 7 mais 8x quadrado. Aí, eu venho cá e vou dividir por 7 aqui também. dx. Perfeitamente, é normal isso aqui. Fração não altera se você multiplica ou divide numerador e denominador pelo mesmo número. Eu vou usar isso a meu favor. Porque aí vai aparecer o número 1 que eu preciso aqui. Agora, esse 1 sétimo aqui pode sair da integral. Aí, vamos ficar com 5 sétimos. 5 sétimos multiplicado pela integral. Aí, ficará assim, ó, 1 lá em cima. E aqui fica 1 também. Mais 8x quadrado, dividido por 7. dx. Já estou em condições de saber quem é meu quadradinho? Não, ainda não. Porque o meu quadradinho, ele é a base da potência de expoente 2, né? Então, eu preciso pensar o seguinte, cara. Como é que eu escrevo esse negócio aqui como uma potência de expoente 2? Vamos começar do lado de cá, ó. Você tem que escrever, você tem que pensar o seguinte. Eu estou aqui, isso aqui será igual a 5 sétimos, olha lá, ó. 5 sétimos integral. Aí, você tem que pensar em resolver esse problema aqui. Aqui é 1 mais, e você quer alguma coisa elevada ao quadrado. Mas, isso aqui é a mesma coisa, tem que ser, né? A mesma coisa que isso, apenas uma forma diferente de você escrever. Então, você tem que pensar assim. Quem que eu elevo ao quadrado que dá 8x quadrado sobre 7? Vamos por etapa? Já que aqui é a multiplicação e divisão, você pode pensar separadamente, né? Quem é que você eleva ao quadrado que dá 8? Não. Raiz de? Raiz de 8. Se você pegar raiz de 8 e elevar, muito bem, olha aí, que bacana, né? São duas funções inversas aqui, o quadrado e a raiz. Quando compõem, dá o argumento, dá o 8. Então, é raiz de 8 se você elevar ao quadrado, dá 8. Então, esse número aqui, ó. Tem que ter um 8 bem aqui. Opa! Tem que ter uma raiz de 8 aqui. Eixi. Ó, tem que ter uma raiz de 8 aqui. Quem é que você eleva ao quadrado que dá x quadrado? X. Só o x, né? Se você pegar o x e elevar ao quadrado, dá x ao quadrado. Quem é que você eleva ao quadrado que dá 7? Raiz de 7. Então, aqui vai ficar assim, ó. Isso aqui tudo dividido pela raiz quadrada de 7. Bom, ali apenas está escrito o que está escrito aqui, só que de uma maneira diferente, de uma maneira que eu posso agora saber quem é meu quadradinho. Tá bom. Agora, vamos então. Eu já sei que a minha mudança de variável vai ser essa aqui, ó. Vai ser raiz quadrada de 8 vezes x, dividido pela raiz quadrada de 7. Né? Agora, vamos encontrar o diferencial desse negocinho aqui. A derivada disso aqui, a derivada disso aqui, raiz de 8x sobre raiz de 7, dá o quê? Raiz de 8 dividido pela raiz de 7. Vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de 8 dividido pela raiz quadrada de 7. Ó, a derivada do x é 1. Não precisa escrever, né? Vezo dx. Então, você repara aqui agora. Que tem um raiz de 8 dividido por raiz de 7, junto com o dx. Eu preciso desse negócio lá, ó. Eu preciso aqui... Vamos voltar pra cá. Aqui, junto com o dx aqui, ó. Eu preciso de um raiz quadrada de 8, dividido pela raiz quadrada de 7. Só que se você colocou raiz de 8 por raiz de 7 por sua conta ali, tem que compensar do lado de fora com o inverso. Com o inverso. Então, aqui, eu vou colocar os 5 sétimos aqui, ó. 5 sétimos. E aqui você vai ter que colocar, assim, raiz quadrada de 7 dividido pela raiz quadrada de 8. Fazendo isso, agora, a nossa integral vai se transformar assim, ó. 5 raiz de 7 dividido por 7 raiz de 8. E aqui vai ficar, assim, integral de 1 dividido por 1 mais u elevado ao quadrado du. É, porque esse pessoal que está aqui dentro, ó, é quem eu chamei de u. Está bem aqui. E esse outro aqui, raiz de 8 dividido por raiz de 7 dx, olha aqui, ó. Raiz de 8 por raiz de 7 dx é o du. Agora, eu fiquei diante da integral 16, né? Esculpida e encarnada. Então, eu vou lá na 16 e faço assim, ó. Vai ficar 5 vezes raiz de 7 dividido por 7 vezes raiz de 8 multiplicado pelo arco tangente de u mais c. Agora, volta o u ao que ele era antes. Então, aqui você pode escrever assim, ó. Vai ficar, vamos puxar um negocinho aí pra cá. Aí vai ficar, assim, igual a 5 raiz de 7 dividido por 7 raiz de 8 e multiplicado pelo arco tangente de u. Mas é quem é u? O u está bem aqui, ó. Raiz de 8x sobre raiz de 7, ó. Raiz de 8 vezes x dividido pela raiz de 7. Mais constante. Muito simplesinho, né? Eu também acho. Pois é, mas veja bem. Essa questão do enxergar foi muito apropriado, né? O verbo que você usou. Porque a gente pode comparar isso com a sua visão mesmo, diz respeito a você enxergar em um ambiente escuro. Quando você imagina você saindo de um sol do meio-dia, sua pupila está do zero, né? Está bem... Aí você entra em uma sala escura. Você não enxerga nada. Mas se você ficar nessa sala escura um tempo, aí você começa a enxergar as coisas, porque a sua pupila vai dilatando, né? Então, essa capacidade de enxergar, que você vai obter, na medida que você vai fazendo mais exercícios. Cada exercício que você faz, é como se a sua pupila dilatasse um tiquinho. Aí você, nessa sala escura, que você não enxerga nada, daqui a pouco você está enxergando tudo. Então é preciso, meninos, é fazer exercício. Matemática, gente, eu não vi outro jeito ainda de estudar matemática. Se alguém souber, me avisa. Matemática, estuda, é escrevendo. Nem lendo você não aprende. É escrevendo, escrevendo, escrevendo. Você aprende de outro jeito? É escrevendo, né, cara? Não tem jeito. E você vê, assim, igual vocês estão aí, mas vocês estão passivamente. Vocês não estão lá no ativo. Vocês estão observando. Vocês são observadores. Você não aprende muito. Você entende algumas coisas. Você tem algumas ideias que a gente utiliza aqui, que você guarda na sua biblioteca. Mas você vai aprender mesmo, é na hora que você sentar e começar a tentar fazer. Porque aí surgem as dificuldades. E aí eu peço que vocês utilizem os vídeos nesse sentido de mostrar, de você ter condições de enxergar o que é que você sabe, o que você não sabe, onde é que está a sua dúvida. Se você pegar o vídeo e já vê ele do começo ao fim, eu não sei se é tão interessante. A não ser que você não tenha visto nada. Por exemplo, quem não viu nada de substituição. É bom ver um exercício, outro e outro. Mas chega uma hora que você tem que parar, dar o play, ver qual é o problema, pausa, tenta resolver. Não deu conta? Play. Para você ver o que está acontecendo lá. É isso.